Oi, pra quem me conhece, eu me chamo Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês aqui, mano, uma nova série de Minecraft É o seguinte, essa série consiste em Caçador de Lenda O que eu vou fazer? Eu vou entrar nas versões mais antigas do Minecraft, como vocês podem ver, e caçar as lendas Aerobrine, Etnia 303, 404, eu não sei, aquela Etnia doida lá É... todas as lendas que tem sobre o Minecraft Vamos começar aqui pela primeira lenda que saiu no Minecraft, que foi o Aerobrine, mano Quem aqui não conhece Aerobrine, não é mesmo? Então vamos começar aqui pela primeira lenda, que é o Aerobrine Se você quer que eu continue trazendo essa série, mano, não esqueça de deixar o like boladão aí Deixa aquele like, zica, e compartilha com seus amigos aí, mano E se inscreva no canal também, se você não for inscrito, beleza? Vem se tornar aqui, junto conosco, um gol, e entre pra Legião dos Gol Minhas redes sociais, tá tudo aí na descrição, não deixa de conferir E clica na notificação pra você não perder nenhum vídeo E confira, cara, 11 horas e 18 horas são os horários que sempre vai ter vídeo, beleza? Então vambora, então, aqui que... É... a bagulha vai ser doido aqui, mano Ó, como vocês podem ver, eu sei que muitos de vocês não conhecem a versão do Minecraft Eu comecei algumas versões antes da Alpha, eu comecei no Beta Mas tudo bem, eu comecei a jogar no Beta, né? Essa aqui é a Alpha, eu peguei esse Alpha aqui já, né? Eu já joguei nesse Alpha É o Alpha 1.2.6 Foi aonde, conforme as pesquisas que eu fiz E muita gente na época, o Henrique Bolisky deu O Forduncio do caramba deu Foi onde teve a primeira aparição do Aerobrine Saiu num fórum de Minecraft Ele foi, acho que um gringo Ele disse que viu o Aerobrine Então estamos aqui na primeira versão Aonde surgiu o Aerobrine E depois tem as outras versões também Que vão dizendo que Ah, ele surgiu nessa versão também Isso aqui, dará, dará Então nós vai indo por... Tipo, começando mais baixo até... Chegar no... No mais recente Aí, com o tempo foi isso E, mano, seguinte Isso aqui não tem servidor Tá? Nessa época aqui só tinha isso aqui Mas não tinha como jogar em servidor E é isso, cara Não tem Vamos ver o que tem Quero passar uma ou duas noites E vai depender de vocês Como essa série vai funcionar, velho Se vão querer mais ou não Então vamos criar aqui um mundo, cara É nostálgico ver isso, mano É nostálgico Sério Eu ficava com muito medo De jogar nessa versão Depois que saiu Essa lenda do Aerobrine Dava muito medo, mano Dava muito medo Foi mais ou menos o que? Em 2014? 2014? 2000 e... Não, antes de 2010? 14? Tô louco 10? Não, acho que... 2011! 2011 foi quando surgiu esse alpha Acho que foi em 2011 também Então que surgiu a lenda do Aerobrine É pra ser em 2011 Se eu... Não desconheço Mas, cara É... Eu sei que muitos de vocês já estão perguntando Meu Deus do céu Sky, cadê essa barra de comida? Alô? Ah... Oi? Então, não tinha Não existia barra de comida Nessas versões Do Beto pra cima Foi surgir só... Se eu não me engano Surgiu só no... No... Hum... Eu não lembro Eu não lembro qual surgiu Vou falar a verdade pra vocês Eu acho que foi a partir do Minecraft 1.0 Se eu não me engano Eu não lembro Eu não lembro Mas, enfim Isso aqui não é um intuito do vídeo O intuito do vídeo É nós sobreviver alguma noite aqui E ver se realmente O Aerobrine Persegue Esse... Essa versão, né? Que foi onde surgiu ele Mano, mas essa versão aqui É muito bizarra, mano Essa versão aqui é muito bizarra, velho É muito bizarra Sério Eu tinha muito medo De jogar nessa versão E tenho ainda Porque é noite pra caramba, tá, gente? É noite pra caramba Agora São exatamente Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês São exatamente 2 horas da manhã Eu queria gravar as 3 Mas Não dá pra gravar as 3, não Tá? Porque, né? Não pode fazer muito barulho Sabe como é, né? Então vamos gravar aqui as 2 horas da manhã E depois não é mais 3 horas da manhã O bagulho é doido aqui, meu Beleza? Vamos ficar pegando mais umas madeirinhas aqui E, cara Eu tô com medo Vai chegar a noite Vocês vão ver Que o clima aqui Nessa versão do Minecraft Já a noite Não é nem um pouco agradável Eu não gosto dessa versão, não Dá medo Então, mano Fiquem atentos no vídeo Que vocês verem alguma coisa, mano Printa Manda pra mim no Twitter Fala no comentário o tempo Que você viu alguma coisa estranha Porque isso é essencial pra nós descobrir Se realmente existe O AeroBrine E pra abrir o inventário Que eu apertando o E Sendo que nessa versão é o E Mas tudo bem, né? Olha Não tinha como pegar todos eles de uma vez Era uma coisa muito doida isso aqui mesmo Vamos fazer aqui O básico Aqui Meu Deus Essa versão aqui É Só quem joga Sabe como é Complicado Quem já jogou Sabe como é Complicado Essa versãozinha aqui, tá? É uma versão muito chata Na verdade Antes Pra nós era de boa, né? Porque a gente jogava nessa versão Que era de boa Você aperta a tecla 1, 2 Ele não voa E inteligente Então quem tá acostumado E fazer as coisas rápidas Fih Tá ferrado Porque essa versão aqui É tudo demorado Versão tudo demorado É isso que dá medo Nessa versão Os animais Eles ficam te perseguindo, mano Você viu como a ovelha Tava olhando pra mim? Não Na real mesmo Tu viu? Isso que tá de dia, mano Isso que tá de dia o negócio Meu Deus do céu, mano Cara Vocês tem uma ideia Minecraft normal O que que é, né? Isso aqui O mercado normal 1.7.10 Normal Sem mod Sem nada O jeito que eu tô aqui Nada Porque nem tinha nessa versão, né? Nada É Eu rodo A 1000 FPS 700 A 1000 FPS Nessa versão Eu rodo a 60 Pra você ver como era Nossa, era muito difícil jogar Minecraft Era muito difícil Mas enfim Vamos continuar aqui Que eu preciso Mano Essas ovelhas Dão muito susto, cara Na moral Eu tô Eu tô ficando cabreiro, mano Eu tô ficando muito cabreiro Já, velho Já, já vai anoitecer, mano E não dá pra tirar essa neblina Essa neblina dá um breu À noite Que, mano Ai, velho Eu tô ficando com muito medo já, mano Não dá pra correr Nessa versão É Eu, na verdade, não sei se dá pra correr Vamos ver aqui Options Controles Não dá, mano Não dá pra correr nessa versão, velho E fala que tem chave no tempo Que não tinha servidor Que não tem como jogar online Nessas versões É horrível isso Ó, aqui tem Ó o gravel Como era Horroroso Esse era o gravel, gente Vamos que vamos Vamos pegar aqui Pedrinha Já vamos, né Nos proteger um pouco aqui, né, mano Vamos fazer aqui já O básico Aqui já pra nós, né, meu parça Porque Eu não tô afim Né De, sei lá, mano Sabe lá o que pode acontecer aqui, mano Eu, sinceramente Não sei E não quero saber também Eu espero que Ah, não sei, mano Deixa eu fazer aqui Eu preciso achar Eu preciso pegar comida Eu preciso pegar comida Aí você pergunta Esse cara Pra que que servia comida? Seu O que eu lembro É Nessas versões A comida servia pra recuperar a sua vida Se recuperava a sua vida Se eu não me engano, tá, galera Porque É Muito tempo, tá Muitos anos Tá bom? É muitos anos, né Um, dois, é É questão de ir de três, quatro anos Pra mais, né Mais ainda Mais Muito mais Deve ser uns cinco, seis anos Põe aí Cinco anos Ah, seis anos Acho que dois anos Mas deve ser uns cinco anos Uns cinco anos aí Que eu Não jogo nessa versão E eu joguei bem pouco Nessa versão aqui Porque eu morria de medo Eu morria de medo Não que eu não esteja com medo agora A verdade é pra vocês Eu estou com medo Bom, vamos matar aqui É Cadê os animais agora? Sumiram Os animais sumiram tudo, mano Eu tenho que esperar ficar a noite Pra ver, tipo Qual que é o rolê Tá ligado? Tinha que fazer carvão também, mano Fazer carvão nisso aqui, véi Sei lá, mano Tá muito bizarro isso aqui Ah, isso aí Ah, tá ligando de luz azesa, mano Porque se eu deixar apagar Vocês não vão ver nada Porque eu tô sem luz Pra estar esclarecendo Pra não ficar tão escuro Tá ligado? Ele tá, tipo Como tá muito escuro Não adianta eu abrir a cortina Porque tá muito escuro Então não vai clarear nada Logo Vocês não vão me ver É basicamente isso Então Desculpem aí Vocês queriam que ficasse Tudo escuro Mas não vai ter como Hum Olha isso Olha isso, mano Ô, meu Ah, tá É areia Que eu falei Que coisa é essa Deixa eu matar essa galinha aqui Nossa, é Beleza, matei É Eu não sei se nem Se eu não me acho Que nem dropa comida Nessa versão Acho que realmente Você não perde fome Você só perde dança Só cai Mas Você não recupera vidas aí Normalmente Essa versão aqui é muito bizarra Que aquilo ali flutuando, mano Que viagem é essa? Não, dropa comida sim Dropou Dropou comida? Não, não dropa, mano Tá vendo? Olha que bizarra Mano, é muito bizarra Essa versão aqui, velho Eu acho que realmente Não dropa Carne É Essa versão Nós não podemos comer No alfa Não podia comer Eu não lembro Eu não sei se era Nessa versão Comer carvão Sei que tinha Alguma versão Que comia carvão Nossa, eu dei um murro No meu microfone agora Mas tudo bem É, essa versão Que é É Não dá pra comer Nada aqui Ok Acho que é Nas próximas Que já tem O sistema De alimentação Ai meu Deus Eu tô com muito medo Eu tô com muito medo Ah, vocês acham que o Minecraft é difícil, né? Alguém de vocês acham que o Minecraft é difícil? Porque pra mim o Minecraft não é nem um pouco difícil Nessas versões novas Meu amigo Meu amigo Nas primeiras versões do Minecraft Que é o alfa O beta E até depois que ele saiu do beta Saiu do alfa Nesse caso, né? Do beta Do alfa Sei lá Que foi ali Começou 1.0 1.2 1.0 1.0 Todas essas versões aí Hum Até chegar na 6.1 1.6.4 Que ele ficou fácil Diamante Ferro Carvão Carvão na verdade Sempre teve bastantinho Mas nessas versões Mais antigas Meu amigo Do céu Oh, como era ruim De achar ferro Oh, meu parça Oh, meu amigo Sério Não era coisa tão fácil Do mundo, não Não era a coisa mais legal Do mundo, não Era muito difícil Você achar diamante, então Você era um mito Se achasse um diamante Então, tinha umas manhinhas Pra você Como posso dizer pra vocês É Achar Diamante Nas minhas versões Que era o seguinte Você Com prazer pra você Você procurava aquelas minas abandonadas Era o jeito mais fácil Que tinha pra você achar de diamante E legal Minha vida, ela não recupera Não lembrava disso não Na moral Tô com medo Tô com medo Um medaço A palavra de vocês Eu não sei nem se fica a noite Nessa versão Vamos ver, cara O manicure Normalmente fica a noite Rapidão Vamos esperar Ai Eu tô caindo aqui Toda hora Pegar uns carvãozinhos A gente tem que achar uma caverninha Tá ali nessa caverninha Porque aqui não dá pra Digitar comando Não tem o que você fazer aqui não Aqui é só isso aí, mano Esse era o Minecraft Alpha Ai que susto Jesus amado Meu Deus do céu Sai pra lá Ai Meu Caneco furado Isso que é legal Isso que eu queria que voltasse no Minecraft Que não dá mais Que isso, mano Sai de perto Cê é louco, tio Cê é louco Ó Já já vai ficar a noite, galera Já já vai ficar a noite E vai passar a primeira noite Nossa, eu falei Já já vai ficar a noite mesmo Deu bum Deu aquele baque, né No Eu tô ficando com medo Tá ficando a noite muito depressa Tá ficando a noite muito depressa Gente Tô ficando com medo Tá ficando a noite muito estranho Esse jeito de ficar a noite Mas eu acho que é muito bizarro Ai meu pai amado Os zumbis aqui são mais difíceis, mano Não são mais difíceis Porque não sei se é porque é mais difícil Mas é que cê bate mais lento, tá ligado Cê não bate, ó Pode clicar o mais rápido Se puder, mano Cê pode quebrar o seu mouse Ele não bate rápido, não Ai, tá ficando a noite E eu tô ficando com medo Agora é a hora, galera Agora é a hora De vocês prestarem atenção, mano Prestarem muito bem atenção Pra ver se, né Eu espero Do fundo do coração Porque, né Tudo bem Mano, é muito Olha aquilo lá, mano Que troço aqui lá, mano Olha isso aqui, mano Olha Esse Que se movimentando ali Que que foi aquilo, mano Eu não vou ali, não Velho Entendi Não dá pra eu Aumentar o Bright Porque não Não existe Não existe Essa versão não existe Ei, lá vai Na edição Deixar claro Isso aqui um pouco Meu pai Eu não tô enxergando nada Mano, eu tô ficando Com muito medo, velho Que que lá, mano Que que lá Meu Deus Não sei Que que foi aquilo, mano Tô ficando cabreiro, velho Tô começando a ficar cabreiro, mano Certo, tô começando a ficar cabreiro, mano O cachorro se mexeu ali Eu já liguei meu modo ninja aqui, mano Já vou Já fiquei louco aqui já, mano Cê é louco Cê é louco Nossa senhora Que susto, mano Cê vai pra lá, zumbi Sai Não, não me mata Sim, zumbi dobrava a pena Meu pai Cabreiragem, mano Eu não tô vendo nada, velho Sai, esqueleto Sai, esqueleto Sai, sai, sai Sai, sai, sai Ah, morri Tá, voltamos, gente Morri, mas tô vivo Travou Travou Tudo Travou Travou meu Minecraft, mano Cadê meu mapa? Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova série Caçador de Lenda Mano, se você quer que eu continue com essa série Deixe seu like Comenta Se inscreva no canal Divulguem Com seus amigos Falando Mano, saiu uma série nova lá do Skyzinho Gameplay Que rapaz do céu Que eu continuo trazendo essa série Posso jogar de novo nesse Alpha 1.2.6 Passar mais uma noite nele Posso estar vendo Os outros versões Que são várias versões Que tem o suposto Aparecimento do Aerobrine E aí depois nós parto pro Entinia 303 Aí passa pro Lick Enfim Todas as lendas Que tem sobre Minecraft Nós vai atrás E vamos ver Se tem Ou não tem Bom Um abraço Sky E É claro Se você quiser Um beijo também Eu vou nessa Falou E Tchau, tchau, tchau Meu Deus do céu Que troço doido Que troço do céu